A CIDADE NO BRASIL Há tanto tempo que não comemos que chegue E agora temos que ir Olá, Deacon, certo? Posso ajudar? Deacon, graças a Deus O que foi, Tech? São os Reapers, mais Reapers de merda Ah, boa, Reapers Ok, onde? Continuam a passar pelo desfiladeiro de Iron Butte Agora estão acampados perto de Bear Creek Mesmo a sul daqui Tenho medo, Dick Se não os determos, o que será a Dot Springs? Ah, não Eu percebo Não te preocupes, tá? Volta já ao trabalho Não me obrigues a repetir Anda Trabalha Ai, não Não, 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 não Vou já trabalhar Não, porra Para, para Para com isso Espera, eu abro o portão Não, 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 não Não, 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 não Ei, Tuck Estou no tal campo dos Reapers E não me parecem ser muitos Deve ser apenas um grupo de reconhecimento Mata-os Mata-os a todos, Dick Sim, Tuck Nem precisavas de o dizer St. John, termina Reapers, Dr. Brown Meu amigo Perdeu um braço Por vossa causa Querem descansar em paz? Eu posso ajudar-vos Vá lá, seus filhos da puta Vamos Querem descender Eu, meu amigo Eu faço assim Mata-os a todos Mas Eu posso dir Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.